Música Veja nesta edição, número de acidentes de trânsito na capital paraense cresceu nos últimos anos. Campanha deverá levar peixe barato para a mesa do consumidor paraense durante a Semana Santa. Defesa Civil do Acre autoriza retorno de famílias para as suas residências. A alergia ao leite de vaca e intolerância à lactose deixa mães em estado de alerta. A dica de economia com Pedro Loureiro, um dos principais patrimônios históricos da capital paraense, será restaurado. E conheça um pouco da história das ruas de Belém. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, dia 7 de março, já está no ar. Música Andar pelas ruas de Belém hoje é motivo de estresse e dor de cabeça para milhares de pessoas, principalmente para muitos motoristas, pedestres e ciclistas. Estatísticas revelam que o número de acidentes de trânsito na capital paraense aumentou nos últimos anos. Os dados revelam uma realidade vivida há muito tempo pelos moradores de Belém. Dirigir ou trafegar em ruas e calçadas da cidade vem sendo uma tarefa cada vez mais difícil e perigosa. Segundo informações de órgãos de trânsito do Estado, As estatísticas da capital referente a 2010 registram 10.320 acidentes de trânsito, resultando em 3.647 feridos e 130 vítimas fatais. Em 2011, foram 691 pedestres atropelados com 46 mortes. Foram calculadas 10.485 ocorrências com motociclistas, com 271 vítimas fatais. Já os acidentes com ciclistas chegaram a 633, com 14 pessoas que perderam suas vidas ano passado. Para diminuir esse índice, a Citebel intensificou as fiscalizações no trânsito. Hoje nós estamos fazendo em conjunto, com DETRAN, Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal. O que a gente entende com essa interação, a tendência é ter uma fiscalização mais homogênea e melhorar, dar mais segurança ao usuário, não só na questão de trânsito, mas até mesmo das questões relativas às polícias militares e civis. A Companhia de Transportes do município de Belém fez um estudo para descobrir quais vias onde acontece maior número de acidentes. As três vias que temos mais acidentes aqui em Belém é Augusto Montenegro, Almirante Barroso e Pedro Álvares Cabral. Algumas vias sofrerão mudanças. Na Almirante Barroso e na Augusto Montenegro e Pedro Álvares Cabral, nós vamos estar implantando radares de velocidade, para diminuição de velocidade. E algumas vias centrais, nós estamos colocando semáforos e vamos colocar também radar de avanço de semáforos. Para especialistas em tráfego urbano, uma análise nada agradável do trânsito de Belém. Você vê motorista mal educado, ciclista que atravessa no meio dos carros sem nenhum tipo de critério, pedestre atravessando fora da faixa, os motoristas de ônibus parando o ônibus no meio da rua para o passageiro ir até o ônibus, como a gente já viu casos aí até de acidentes graves com veículos que passaram ao lado. Então, hoje, do ponto de vista de comportamento, é um problema que precisa ser atacado. E esse problema, ligado à educação, é um problema que é atinente a todos. Para um trânsito mais seguro e tranquilo, o que não falta é sugestão. O transporte coletivo em todo o mundo, ele é incentivado, ele é estimulado como uma das soluções para diminuir congestionamento. O aspecto que se vê hoje, o ônibus, é de uma maneira muito negativa no trânsito, quando, na verdade, investir nesse sistema seria uma solução para a nossa cidade. Então, o ônibus, ele é muito importante. Há necessidade do poder público investir em qualidade para que o usuário possa se sentir estimulado a utilizar. O Diese Pará apresentou um estudo sobre o emprego feminino no Estado e na região norte. No Pará, as mulheres, aliás, ocuparam 31% das vagas ofertadas durante o ano passado e foram gerados, em 2011, cerca de 53 mil postos de trabalho. Desses, mais de 16 mil foram ocupados por mulheres. O estudo mostra ainda que, entre janeiro e dezembro, o emprego feminino foi positivo em todos os setores econômicos estaduais. O setor de serviço foi o que mais empregou, seguido pelo comércio e pela construção civil. O estudo também mostra que todos os estados da região norte apresentaram crescimento do emprego formal em 2011. Durante o ano, em toda a região, foram gerados cerca de 126 mil postos de trabalho. Desse número, 43.794 lugares foram ocupados por mão de obra feminina. Uma reunião na Câmara Municipal de Belém debate o plano diretor da cidade. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o encontro debate projetos apresentados por organizações não governamentais e entidades empresariais que propõem mudanças no plano diretor de Belém. O plano existe desde 2008 e já recebeu pelo menos 16 emendas que tratam sobre a construção de prédios, a arborização e o transporte na cidade. Hoje, especialistas em planejamento urbano também participam dessa discussão que é coordenada pela Comissão de Obras da Câmara Municipal de Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha foi eleita ontem presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em abril, ela tomará posse no lugar do ministro Ricardo Lewandowski e se tornará a primeira mulher a ocupar o cargo em 67 anos de vida do TSE. Após a eleição, a ministra Carmen Lúcia lembrou que em fevereiro passado se comemorou 80 anos da aprovação do voto feminino no país. Atualmente, o voto da mulher representa quase 52% do eleitorado brasileiro. A nova presidente deverá presidir o tribunal por dois anos e comandará as eleições municipais de outubro. O ministro Marco Aurélio Melo foi eleito vice-presidente do TSE. O abastecimento de peixe durante a Semana Santa está garantido e é o que prevê o decreto que será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará. A diretora de desenvolvimento de pesca da CEPAC diz que a proibição da exportação do pescado a partir do próximo dia 18 está proibida. O decreto já foi discutido com todos os parceiros e os órgãos envolvidos nessa ação que proíbe a saída de pescado do Estado do Pará num período que antecede a Semana Santa. Esse ano vai estar sendo proibido a saída do pescado do período do dia 18 até o dia 6 de abril. Para que não aconteça especulação no preço do pescado no período da Semana Santa serão realizadas fiscalizações rigorosas. O preço do pescado onde a CEPAC fez essa parceria com o Sindicato das Indústrias de Pesca para fornecimento do peixe popular, a gente vai estar controlando. Então a gente está encaminhando as tabelas de preço onde vão ser colocados os preços que podem ser comercializados pescados. Ele é estipulado pela Secretaria do Estado. Então em nenhum ponto onde a Secretaria está coordenando a venda do peixe ele vai estar sendo, podendo ser praticado a um valor que seja diferente do que foi acordado entre o Sindicato das Indústrias, a Secretaria de Pesca e as associações responsáveis pela venda do peixe. A CEPAC já está divulgando as datas das feiras populares de peixe. Vão estar acontecendo, tanto na capital do estado quanto no interior, no dia 4 e 5 de abril as feiras do peixe popular, a feira do peixe vivo e também esse ano a gente está trabalhando com a feira da ostra e a feira do caranguejo. Somente na região metropolitana de Belém serão disponibilizados cerca de 20 pontos de venda de pescado. A Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura espera que cerca de 100 toneladas de peixe sejam comercializados durante a Semana Santa. A campanha da Semana Santa realizada pela CEPAC pretende levar à mesa do consumidor peixe barato e de excelente qualidade. O objetivo da campanha é garantir o pescado a preço popular, principalmente para a população de baixa renda. Então, nessa campanha, a gente vai estar ofertando à população os pescados populares, como o bagre, a piramutaba, a pescada branca, a pescada agó, a preços populares realmente. Uma proposta do Conselho Nacional de Justiça estende para todos os tribunais do país a proibição de designar pessoas atingidas pela lei da ficha limpa para funções ou cargos de confiança. Pela proposta, o servidor que ocupa atualmente cargo de confiança e tiver contra ele uma condenação em segunda instância por um dos crimes listados na lei da ficha limpa seria exonerado no prazo de 90 dias. O texto também obrigaria os tribunais de justiça de todo o país a encaminharem no prazo de 60 dias projetos de lei aos legislativos locais para estender as regras da lei para a seleção de servidores efetivos e de magistrados. Com o nível do Rio Acre abaixo da cota de alerta, a Defesa Civil do Acre autorizou o retorno das famílias para as suas residências. Muitas pessoas perderam tudo. O cenário é semelhante ao de um terremoto. Lama e entulho tomam conta das ruas. Homens e máquinas tentam limpar os estragos causados pela cheia. A fila de caminhão é para descarregar o lixo recolhido de áreas alagadas. Neste bairro, no centro de Rio Branco, um dos mais castigados pela cheia do Rio Acre, a água levou objetos e até as casas não resistiram à força das águas. Com a vazante do rio, o barranco cedeu e aquela residência acabou parando dentro do leite do manancial. A Defesa Civil do Estado teve de interditar seis residências aqui no bairro da base com risco de desmoronamento. Esta moradora mostra na parede até onde chegou o nível do rio. Sua casa foi interditada pela Defesa Civil, corre risco de desmoronar. Neide foi cadastrada no programa de aluguel social do governo federal e agora procura uma nova casa onde possa viver com a família, longe do risco de uma nova enchente. É, para o programa social, porque aqui não tem como ficar, de jeito nenhum, porque pode estar desbarrancando. Aí a gente vai para o programa, só que está difícil a gente procurar a casa, porque todo mundo procurando, se mudando para esses outros lugares, enquanto isso a gente está aqui. Prejuízo maior teve a comerciante Maria Roseli. A água invadiu sua casa e o comércio. Ela perdeu móveis, equipamentos e mercadoria. Hoje foi dia de limpeza e contabilizar os prejuízos. Estou tentando aqui, meio desorientada, que eu estou. Ainda, tu está vendo a bagunça ainda, né? Está tudo sujo, muita lama aí. Estou imundiça ainda. Prejuízos? Prejuízo um monte, né? Demais, porque a gente paga aluguel, passa esse monte de dias sem trabalhar. Minhas mercadorias também eu tenho que pagar. E umas foram estragadas e está tudo assim. Agora é tentar recomeçar, né? Agora vamos tentar recomeçar, se Deus quiser. Em Brasileia, fronteira com a Bolívia, que teve 95% da cidade atingida pela cheia do Rio Acre. Após a vazante, o cenário é de destruição. No centro comercial, lojas foram levadas pelas águas. E em muitas ruas, o asfalto está cedendo e os prejuízos são incalculáveis. 16 pessoas foram notificadas pelo juiz da primeira vara da Fazenda, Hélder Lisboa Ferreira da Costa, a apresentar em até 15 dias defesa das acusações de favorecimento ilícito por meio de falsificação da folha de pagamento e de contratações irregulares de servidores para a Assembleia Legislativa do Pará. Os réus estão sendo investigados pelo Ministério Público sobre fraudes e contratação irregular. Os pagamentos falsificados teriam gerado o rombo de mais de R$ 9 milhões. O juiz também solicitou à Receita Federal a declaração de bens dos investigados e oficializou os cartórios de registro de imóveis de Belém e o Detran a fim de evitar venda ou transferência de bens dos envolvidos. Você acompanha ainda nesta edição, alergia ao leite, de vaca e intolerância à lactose deixam mães em estado de alerta. A dica de economia com Pedro Loureiro, um dos principais patrimônios históricos da capital paraense, será restaurado e conheça um pouco das histórias das ruas de Belém. A alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose são duas patologias diferentes, apesar de causadas por um alimento incomum e de apresentarem sintomas semelhantes. Esses problemas deixam em estado de alerta, particularmente, as mães com bebês. Esta mãe começou a notar um comportamento estranho no bebê com apenas 40 dias de nascido. Ele começou a apresentar um quadro de choro ininterrupto, abdômen distendido e também ele tinha diarreia. E esse quadro não melhorava com o passar dos dias, de modo que nós procuramos a pediatra e ela acreditou que ele, de fato, poderia apresentar algum problema gástrico e aí nos encaminhou para o especialista, que foi quem diagnosticou que ele possui alergia à proteína do leite. Ao descobrir que o filho tem alergia à proteína do leite, a mãe recorreu de imediato ao médico. Depois que ele foi encaminhado para o especialista e ela introduziu a fórmula de aminoácidos, com cinco dias ele era uma nova criança. Aí sim voltou a ser um bebê tranquilo, brincava, tinha um sono muito gostoso, então nós ficamos aliviados. Foi um período um tanto quanto tormentoso para nós enquanto pais, mas depois que foi solucionado a gente viu nosso filho a partir de então crescer e se desenvolver normalmente como uma criança que consome leite também. Assim como o Vitor de apenas seis meses hoje e que tem problemas com a proteína do leite, milhares de crianças no Brasil também sofrem com alergia. A alergia às proteínas envolve princípios completamente diferentes da intolerância à lactose. A alergia ao leite, o organismo não reconhece a proteína do leite, que é a caseína. E por isso o organismo produz anticorpos a essa proteína. Então esse quadro produz a alergia, o quadro de alergia. Enquanto que a intolerância à lactose, há uma deficiência na mucosa intestinal de uma enzima chamada lactase, que ela digere o açúcar do leite, que é a lactose. A intolerância à lactose provoca sintomas diferentes da alergia ao leite de vaca. No caso da alergia pode aparecer dermatite, no caso coceiras, vermelhidão na pele, são um dos sintomas. Enquanto que a intolerância, ela promove ruídos, barulhos abdominais, dores abdominais, gases, dor de cabeça, pode até produzir vômito dependendo do grau de intolerância à lactose. A lactose é encontrada em biscoitos, bolachas, iogurtes, creme de leite e em todo o produto derivado de leite. Renata Miranda, mãe de Vitor, terá a árdua tarefa de evitar comprar tais produtos. Quando nós chegamos na especialista, ela nos ouviu e criou a hipótese de que se tratava de um quadro de alergia. Então ela introduziu esta fórmula de aminoácidos livres e aí é esse alimento que ele consome até hoje. Com o avançar da idade, ela vai tentar introduzir fórmulas que tenham leite para ver se o organismo dele passa a tolerar. Pela quantidade de produtos nas prateleiras de supermercados que substituem o leite de vaca, revela que o número de pessoas com problemas de alergia, principalmente, não para de crescer. No mercado nós vemos muitas alternativas em termos de substituições ao leite. Hoje nós vemos leite de arroz, tem leite de cereais, leite de quinoa, leite de soja. Então nós estamos vendo que o próprio mercado está agora produzindo em vista de termos muitos casos de intolerância, até mesmo de alergia à proteína. As mulheres do campo serão contempladas pelo projeto Flor de Maria lançado ontem pela Secretaria de Agricultura do Pará. Durante o programa Mulheres do Pará, avanços, conquistas e desafios. O projeto vai promover a floricultura e o cultivo de hortaliças como atividades econômicas complementares à renda dos trabalhadores rurais. A capacitação será feita por meio de treinamentos em técnicas de cultivo, profissionalização e empreendedorismo. A meta inicial é alcançar mil mulheres dos municípios da região metropolitana de Belém. A Secretaria doará sementes para o cultivo, insumos e as ferramentas. O governo avalia mudar a forma de rendimento da caderneta de poupança. Tem gente que não vai gostar, mas é uma decisão acertada, pois em finanças, rentabilidade não pode ser determinada por lei, o que ocorre com a aplicação preferida dos brasileiros. A preocupação é que poderá haver uma importante migração de recursos que hoje estão em fundos e em outros investimentos para a caderneta. Isso, caso a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, fique abaixo dos 9% já em 2012. O que ocorre é que desde os anos da ditadura até o governo FHC, nós vivíamos em uma economia descontrolada e sem lógica. Com a estabilidade econômica iniciada no governo Itamar Franco, fortalecida com Fernando Henrique e consolidada por Lula, as coisas mudaram. Nós estávamos acostumados a ter elevada rentabilidade com baixo risco, pois os títulos públicos, que são os investimentos mais seguros, eram os que melhor pagavam ao investidor. Isso virou costume e ainda hoje há gente que busca essas oportunidades fáceis, mas elas acabaram. O governo está correto ao avaliar esta possibilidade. Melhor ainda, se realmente encarar a briga pela mudança, que não será fácil em um ano eleitoral, quando dificilmente haverá algum político interessado em defender uma medida tão impopular, mesmo que acertada. É apostar no perfil técnico e na coragem da presidente. Até lá, quem coloca todas as suas fichas na poupança deve começar a procurar outros caminhos. Até semana que vem. Até a próxima sexta-feira, a Caixa Econômica Federal emite gratuitamente CPF para as mulheres. A ação atinge todas as agências do banco no país e pode ser feito serviços de inscrição, regularização e consulta gratuita de CPF para o público feminino. As mulheres maiores de 18 anos devem levar um documento de identificação contendo filiação e data de nascimento, além do título de eleitor. Quem ainda não tem 18 anos pode ser representado por um dos pais ou responsável. E mulheres com idade entre 16 e 18 anos e que possuem documento de identificação que contene a filiação e data de nascimento, podem solicitar a emissão ou regularização do CPF sem a presença de um responsável. No dia do aniversário de Belém, a cidade ganhou um presente. Foi assinado um convênio de restauração da Igreja do Carmo, um dos principais patrimônios históricos da capital paraense. As obras já começaram e devem ser concluídas ainda no ano que vem. Construída em meados do século XVII, a igreja revela a riqueza arquitetônica da época. Pesquisadores afirmam que a Igreja do Carmo foi erguida 10 anos após o surgimento de Belém, em 1626. A fachada foi construída em Lisboa e montada em Belém, nos meados de 1700. Hoje, os mais de 300 anos de história serão restaurados. Esta obra é importante porque ela não só vai devolver à igreja nas suas formas originais, com suas pinturas originais, mas apresentará o novo rumo da diocese para as suas igrejas históricas, aqui no Centro Histórico de Belém, já em vista dos seus 400 anos que vamos celebrar em 2016. É uma maneira de repor o valor da história no coração de cada belémense, de cada cidadão, de cada um de nós que tem responsabilidades nesta cidade. As marcas do tempo são visíveis na igreja. Infiltrações percorrem o teto. Em alguns pontos, sequer há sinal de pintura original, apenas borrões de tinta e mofo. A restauração vai recuperar do átrio, a nave, até a Capela Amor, o coro, a Capela de Adoração, a Capela da Ordem Terceira e toda a área externa da igreja. A Igreja do Carmo é talvez a terceira igreja mais antiga de Belém e nunca passou por uma restauração. Estima-se que todos os elementos encontrados aqui sejam originais ainda do período da colonização. Hoje, a igreja é administrada pelos padres salesianos. Além do trabalho pastoral, eles cuidam da preservação. É uma igreja onde me dediquei, procurei enfeitar, arrumar, ajeitar. Olha, os bancos que encontrei aqui nesta igreja eram um horror de bancos e agora são bancos decentes. E esse altar que está aí foi feito a custa de sacrifício, está feito, está muito bonito. Então foram feitos muitos trabalhos, muitas coisas com a ajuda do povo. O trabalho de restauro iniciou há duas semanas. O prazo de conclusão é de 14 meses. A igreja ganhará um novo sistema elétrico com iluminação diferenciada, além de um sistema de segurança e de combate a incêndio. Nós estamos no início dos trabalhos ainda. E uma empresa será colocada aqui para trabalhar. Vários profissionais qualificados vão trabalhar e o IPHAN vai estar conosco para orientar a parte técnica, para acompanhar, além do IPHAN, a Vale do Rio da Vale, que é a empresa patrocinadora. E a Arquidocésia é aquela que organiza todo o trabalho para que tudo saia contento e bem feito. Os ciclistas paraenses participaram ontem do movimento Bicicletada Nacional. Eles pediram mais respeito e segurança no trânsito. Com o lema Chega de Morte no Trânsito, dezenas de ciclistas se reuniram na Praça Santuário em Belém para protestar contra o grande número de acidentes envolvendo pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. O movimento seguiu até o bairro de São Brás, onde houve um ato público e a ação aconteceu simultaneamente em 30 capitais brasileiras. Uma cidade construída sobre as águas. Em meio a igarapés e áreas alagadas, se ergueu Belém. Conheça nesta reportagem um pouco da história da nomeação das ruas e avenidas da capital paraense. Estrada de São José, de Bragança e Avenida Tito Franco. Falamos da 16 de novembro e Almirante Barroso. E a Rua do Norte? Hoje, Siqueira Mendes. Você sabia que esta é a primeira rua aberta em Belém? Fundada em 12 de janeiro de 1616, Santa Maria de Belém do Grão-Pará teve origem com a construção do Forte do Presépio. Pelo modelo de urbanização da época, a trajetória de crescimento da cidade se dá a partir das edificações religiosas. Estão na história do surgimento das ruas as igrejas do Carmo, a catedral, que antes era dedicada a Nossa Senhora da Graça, a igreja de São Joãozinho e a igreja de Santo Alexandre, antes São Francisco Xavier. Períodos históricos, eles influenciam decisivamente para a nomeação de algumas ruas, do exemplo, em relação a isso. O bairro de Nazaré. Quer dizer, a partir da proclamação da República, você tem a construção de uma rua que antes era a rua que levava a Santa Casa de Misericórdia, que era a Rua da Santa Casa, e depois passa pela Beneficente. Hoje a gente chama de Generalíssimo Deodoro. Se você falar todo o nome, é Generalíssimo Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente da República desse país. Se você segue pela, hoje, Avenida Nazaré, que antes era a Estrada de Nazaré, você tem algumas ruas paralelas a ela, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Benjamin Constant. Todas essas pessoas estão ligadas com a proclamação da República. Então, é um momento histórico que influencia na formação de um bairro inteiro. A ampliação da cidade do centro para a periferia acontece a partir de 1755, com o projeto executado pela Ordem de Mendonça Furtado, então governador da província do Grão-Pará e Maranhão. Você sabe onde é que ficava a Rua 15 de Agosto? Eu não sei. Não, não sei. Não. 15 de Agosto? Não. Ficava pra lá, ficava pra lá. E você, sabe onde ficava a Rua 15 de Agosto? Aqui, onde hoje é a Avenida Presidente Vargas. A mudança alterou a referência ao dia da adesão do Pará à Independência da República para homenagear o ex-presidente do Brasil, que faleceu aos 72 anos, em 1954. A historiografia tem papel fundamental na documentação da memória de uma Belém que pouca gente conhece. Fotografar, ler e escrever informações para a posteridade faz parte do cotidiano de quem quer manter o registro do passado em tempo presente. A rua é memória, não é? Não só a rua nome, mas a rua espaço físico, ela guarda a memória nas construções, nas árvores, nos projetos urbanísticos. Alterar essa memória é alterar a história. Uma coisa está ligada à outra. Você pega as pessoas mais antigas, eu acho muito bacana isso, que as pessoas dizem, eu vou lá embaixo. As pessoas vão lá embaixo, que é a área do comércio. E se pensar, os mais antigos ainda falam Campina, que não existe no mapa urbano de Belém a área do comércio, a área Campina. Então, como se faz isso? No meu entendimento, através do poder público. Deve haver um projeto de lei, acho que a sociedade clama por isso, um projeto de lei de preservação. E essa preservação é a preservação da história. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho